É, agora ficou mais pesado Versão Brasileira, Herbert Richards Adivinha quem é, abestado? Paulino Bolo Loco, fechadão com a Motoshua Distribuidora Você que tá procurando peça pra sua moto Telefones tão aqui ao lado Então não perde o tempo não Na Avenida Dom Léo da Câmara, número 309, bairro do Ibura de Baixo Vai pra Motoshua Adivinha quem é, abestado? Paulino Bolo Loco Manda um alô aí, meu menino Vai Manda um alô aí Estamos aqui com a galera reunida Saindo aqui pra encontro da Paraíba Vamos embora com fé em Deus A gente marcou bem umas Uns 300 motos, salvei 10 Mas vamos ver o que é que dá aí Todo tipo de moto aqui Vamos embora na paz de Deus Que Deus nos guie, nos leve, nos traga Ai E é isso aí Que eles nos guiem até lá Nos leve na Santa Paz Nos traga na Santa Paz Que nada de mal aconteça a nós Vamos na manha Que a estrada Já fiquei sabendo que tem muito radar daqui pra lá O tempo tá meio chuvoso Mas graças a Deus não choveu hoje de manhã E é isso aí Não vou gravar a viagem toda Mas assim Os pontos principais aí Eu vou botar pra vocês Vou deixar faltar não Espero que a câmera esteja funcionando Perfeitamente O áudio Todos e todas É isso aí Deixa eu mandar o pessoal aqui das motos passando Só pra vocês Pra vocês terem uma noção Ai Essas motos aí que vão pra gente Eita Jesus Meu mano Lucas aí Sempre representando comigo Virou meu amigo O meu inscrito virou meu amigo Poxa Tem o nosso mano aí também Que eu não conheço Mas vai com a gente Tá todo mundo em casa E vamos que vamos Mais pra frente Nos pontos principais aí Eu vou soltando pra vocês Até o ponto do encontro lá Beleza? Tamo junto Ah mano Minha moto não foi feita uma corrida não Mas agora na subida Eu vou se sentar Não é mesmo? Subida o papai gosta Um Um Vamos lá. Olha o helicóptero. Isso aí do bom. Polícia Rodoviária Federal. Hoje é quando eu boto pra gravar a galera diminui, meu irmão. Tava indo num vatozinho tão bom. Vamos nessa. Vamos continuar a viagem. Mas não pode parar. Tem que chegar lá. A gente já saiu atrasado. Saiu 15 minutos atrasado. Olha lá. Já uma pessoa. Vamos embora mais uma frente nós filmamos de novo. Tchau, bonde. Tchau, bonde. Tchau, bonde. Segura, menino. Vamos atrás do macu desse aqui que é bom. Pega o macu desse. Eita. Pega o macinho. Vá com a bunda boa. Eita. Segura. Olha o garofado. Vai com o garofado. Vai com o garofado. Ah, meu irmão. Não dá nem pra brincar. No instante call de 130, poxa. Não dá nem pra brincar com essas baixinhas aí. Não dá nem pra brincar. Mas vamos embora. Nesse meio que louco. Ei. Ei. Mas pode dar ebóizinho. Eu não vou levar não. Ei. Você pegou meu vacu. Pegou meu vacu. Pegou meu vacu. Pegou meu vacu. É. A minha corta a sua corta também. Tô ligado. Vai ficar nessa. Vai chegar na reta agora. Vai subir. Vai devolver meu vacu. Ah. Não tem mais não. Não tem mais não. Agora tem. Agora tem ué. Olha. Olha como é aqui. Vamos embora. Continuar. Desculpa que louco. Vamos embora. Vamos embora. Nós já chegamos aqui na Paraíba. Ele está nesse estado aqui ó. Só água. Só água. Só chuva. Só chuva. Só chuva. Só a gente escuta a melodia da chuva. Dale. Manda um alô aí. Só os pinto ó. Só os pinto. Só os pinto molhado. Vem montar frio. Já ouvi falar que a Paraíba. É calor aqui. Faz calor. Mas. Pô. Aqui tá um frio da chuva. Tá mais frio que lá em Recife. É. Tá frio não tá. ó. 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 Vai aí. É água. É água, cara. É água. Já lavou a moto ali. Não precisa não. Não precisa não. É água. Já lavou agora. Tá de boa. A moto tá um lixo, um lixo, sabe que é um lixo Pra quem for tirar foto lá vai sofrer É isso aí, vamos esperar estiar aqui Se não estiar a gente vai voltar, né? Não precisa nem ir Se estiar a gente volta Depois que chega É isso aí, vamos esperar estiar e vamos partir lá pro ponto principal É isso aí, galera, tamo saindo daqui agora Se encontramos com a galera aqui Se encontramos é fogo Nos encontramos com a galera aqui Tamo arrastando pra lá Pra praça Oi? Bora, menino Nossa, Gabriel Diniz Todo canto tem umas primas de tromba Aqui tem, tem um bocado E é isso aí, vamos que vamos agora em direção lá à praça Onde vai ser o ponto de encontro Tudo certo, nada errado Graças a Deus Chegamos aí na paz E vamos embora lá E vamos embora Uou, uou, iei, iei Estou gostando Não viverei Volte logo, nosso Uou, essa distância é de você Uou, uou, uou Eita, é nada Eu queria só ver essa Uou, é muita melodia Uou, uou, uou Uou, vamos embora Trouxe, trouxe pra todo mundo Trouxe pra todo mundo Trouxe pra todo mundo Vamos embora, vamos estacionar as motos ali Vamos embora Tem, pô Deixa eu estacionar ali Tem, tem Vamos embora Vamos embora E aí E aí E aí Deixa eu estacionar ali E aí, vamos botar as motos aonde? Ali na frente E aí E aí E aí Vamos embora Vamos embora Vamos embora Deixa eu descer da mão Deixa eu descer da mão Que eu vou botar pra todo mundo Tem, tem, tem Tem pra todo mundo Tá gravando Tem pra todo mundo Tá gravando Todo mundo falando a vida Tem, tem, tem 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 Tem, 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 tem Tem, tem, tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, tem, tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem A bebê crabo vai tomar mais de todo mundo. A besta da... 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 Olhe pro céu e em prol... Meu criador... Isso aí... Vou matar o capacete da cabeça pra bater com a roupa senhora. A besta da... Vai meu samba vai me acompanhar... Eita! Será o meu amor... Eu não suporto mais... Segura! É muita melodia! Eita! Eita! Ficou azul! Eita! Pode falar isso não rapaz! Não ganhou não rapaz! Oi! Eu sei que isso aqui é de enfeite viu! Sebastião! Meu bem! Chega logo vem! Vai lá Sebastião! Eita! Doente de mim! Chegadinha assim! Ui! Uii! Ui! 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 Uu! Tô... 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 o salve para a galera da BTC do IEB essa foi profunda salvo passapé os boys do grau o salve para a galera salve para a galera estamos juntos o salve para o Lucas o salve para o Lucas Maria Eduarda estamos juntos se eu errei se eu peguei é muita melodia vai morta-se para que eu estou morta não, está viva para mim morreste também não, estou vivo também o salve para a galera que está chegando do bairro treino o salve para a galera do bairro treino o salve para o Eric o salve para a galera A senhora quer mesmo, né? A senhora quer mesmo, né? A senhora com a bengala na mão Dá um chapuletão ali na cabeça Oi Paulinho Oi Paulinho! Oi Paulinho! A Flávia, tamo juntão Mando salve pro canal Neto do Grau Canal Neto do Grau, acessar lá que é sucesso Tamo juntão Juliano, tamo juntão Equipe? Os moleques? GSE Natal Parnamirim A Brózinha também é guerreira, essa moto é boa demais Não tem o que falar dela não Pode jogar os adesivos dourados É tomado também Poxa, é só vitral na roda E jogar os adesivos dourados Ah Mas tem um segredo Voltando Vindo pra lá Vindo pra lá Não, vou filmar agora Filmei Não, pega não Ah, os pega filmei, pô Uns ou outros É isso aí galera Tamo saindo agora Voltando pra Recife, graças a Deus Deu tudo certo, nada errado Faltou, meu irmão Eu trouxe Faltou, trouxe camisa, adesivo pra geral Tamo junto Trouxe camisa, trouxe adesivo, trouxe tudo Mas Faltou, cara Tinha gente ainda procurando Tamo juntão Valeu Valeu Vai pegar na cara dele lá Olha o cheiro de querosene Bora Bora Ô papacapim Ô papacapim dos meus sonhos Boa, ele me deu adesivo Caio dá 160 Ele me deu Mas não pensou nem na motoshow Mas tem na motoshow lá Deixei lá, deixei lá Passe lá que tem Pronto Passe lá que tem que eu deixei lá Pode dizer Pode dizer Direto pra casa Direto pra casa E é isso aí galera Tamo indo pra casa Graças a Deus tudo certo Nada errado E é isso aí Agradecer a todo mundo aí da Paraíba Que veio prestigiar aí a galera geral Me desculpa aí Me desculpa aí quem ficou sem adesivo Quem ficou sem a camisa do canal Infelizmente eu não tive condição de fazer um pouco mais Mas vai ter outros encontros aí E eu vou trazer aí pra geral Beleza? Trouxe 250 adesivo Na hora que eu cheguei já voou Vocês viram aí no início que foi Foi Vapte Vupte A turma tomando da minha mão e Foi um fudoso Mas é gostoso demais Isso é o que vale a pena É Não é nem o que a gente faz É só O prestígio mesmo Eita O prestígio da gente É O carinho que a gente recebe de vocês Não é isso? Oi? Não sei nem por onde eu vou E é isso aí Vamos embora Vamos para a saída aí da Você anda por aqui não meu filho Me leva aí para a saída E é isso aí Na BR Quando a gente for fazendo as loucuras A gente vai filmando Até a nossa chegada em Recife Enfia Com o mestre Dou mestre Não mexe Não mexe Vão mestre É Grau É Grau A ponta esoura que eu vi Ei, eu vou gravar, vai! Ei, eu vou gravar, vai! Eu vou gravar, eu vou gravar! Eu vou gravar, eu vou gravar. É isso aí, galera Tamo voltando, já tamo na BR Naquele furo duço Pegando uns vácuos Vamos embora Puxando o bônus Colou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí galera, graças a Deus chegamos aqui em Recife Tudo certo, nada errado, tudo nosso, nada deles E é isso aí Agradecer ao pessoal aí da Paraíba Tamo juntão Pelo carinho, pela força, pelo apoio Por nos ajudar, por nos prestigiar Muita gente que foi lá tirar uma foto Tirar uma foto, comprar um adesivo, comprar uma camisa Nos ajudou muito aí Eu tô eternamente agradecido Pessoal da Paraíba Povo muito acolhedor Esse aí, espero que tenha Outros Outros encontros lá Que eu gostei muito Não achei tão longe, achei um pouco Foi até rápido Mas é isso aí Vai haver outros encontros E pretendo ir pra todos Todos que derem pra ir o voo E é isso aí Se esquece de deixar o like aí no vídeo Pra fortalecer o nosso canal Compartilhar aí pra geral Tamo chegando nos 100 mil inscritos Graças a Deus Nosso canal cada vez Mais tá crescendo E eu só devo tudo isso a vocês Fica aqui meu último Muito obrigado Meu último muito obrigado Nesse vídeo né Nos próximos eu agradeço também E é isso aí Não se esquece do like aí Tamo junto até o fim Falou? Fui!